E aí galera, eu sou o Sandro Dias, estamos aqui no Centro de Eventos em Fortaleza, no Ceará. É a primeira vez que a gente botou um halfpipe aqui em Fortaleza, halfpipe em dimensões atuais, para a primeira etapa do seguido brasileiro em skate vertical, onde vai estar os melhores do Brasil e do mundo aqui. Fala galera, aqui é o Rony Gomes, a gente está em Fortaleza, para a primeira etapa, o cara vai me atropelar aí, o concorrente. Bom, a gente está aqui em Fortaleza, a primeira etapa do circuito brasileiro de vertical profissional. Cidade demais, muito irada, calor, aqui é o lugar onde vai ser o evento gigante, então o público pode comparecer. Pô, estou curtindo pra caramba aí, vamos ver o que vai rolar de skate, nesse final de semana. E aí, eu sou o Dan Cesar. Eu sou Italo Pena Rubia, estamos aqui em Fortaleza. Pela primeira vez. Ceará Vert Pro, vai rolar aí. Pela segunda vez aqui, vim a passeia, primeira. Agora está a maior truí em São Paulo, vendo para cá está um calorzinho um pouquinho mais forte, mas estamos aí. Vontade de andar, e todo mundo está aí esperando para o primeiro dia do treino. Isso aí, enquanto não rolou a sessão, a gente foi para a praia, curtimos bastante a cidade, conhecemos algumas dunas. A cidade é bem legal, pô, muito bom estar aqui, calor, saindo um pouco do frio, né? Vou mandar de skate, está quase pronta a rampa, e vai começar. Skate boa. É isso aí. E aí, galera, eu sou o Carlos Lili, estou aqui pela primeira vez em Fortaleza, no Ceará. Estou curtindo pra caramba aqui, a cidade é bonita pra caramba. E o Ralf está aí quase pronto, estou louco pra andar, perninha tremendo. O lugar é bonito pra caramba, e vai ser um show. Isso aí, venho conferir. Meu nome é Ian, tenho 20 anos, sou skatista de São Paulo. Vim aqui pra Fortaleza hoje, correr a primeira etapa do circuito brasileiro. Hoje foi a montagem do Ralf. E é isso, vamos andar de skate, da hora. Sou Digaio e vovô, estamos aqui em Fortaleza. Minha primeira vez em Fortaleza, estou adorando a cidade. A expectativa pro evento é grande. A galera está aí, está andando bem, molecada nova. Os outros scoops também estão andando bem, todo mundo treinado. Ah, meu, eu sou quase Langer, né? Então eu venho mais pra tentar fazer a molecada suar. Meu negócio é fazer a molecada suar agora. E aí, galera, sou o Cléber Estevam, bicho, de Minas Gerais. Vim aqui a primeira vez em Fortaleza correr o campeonato. Primeira etapa do circuito brasileiro, 2014. Vamos ver o que vai dar aí. É Minas Gerais, uai! Meu nome é Felipe Foguinho, primeira vez aqui no Nordeste, precisamente Ceará. Fortaleza, o presidente de Ralf aqui do Ceará. Primeiro campeonato profissional e brasileiro que eu corro aqui. Tô adorando a cidade, bonita pra caramba. Eu não tô tirando pra cá, a gente ouviu falar. O calor da miséria. Tá muito divertido, tô com todos os meus amigos aqui do Vertical. Faz tempo que eu não via eles, o Pony Gomes. Todo mundo aqui. Valeu, vai ser da hora. Então é isso aí, acho que vai ter nível de seguinte muito alto aqui em Fortaleza. Valeu! Então é isso, estamos aqui já há dois dias montando a rampa. Aliás, um dia e meio, vai. Até que a gente montou rapidinho. O Magro tá finalizando, hoje é sexta-feira e amanhã começam os treinos. E domingo, um grande evento. Então, quem tiver a oportunidade, venham e vai ver um grande show de skate. Valeu! Até se vendo domingo!